De acordo com a necessidade da comunidade, e a gente tem acompanhado não só o município em si, mas como também a zona rural, e a comunidade vem sofrendo muito com escassez de água. Então a gente pede a indicação para o prefeito Macarrão, tendo sim a consolidação dessa obra, e a gente fica grato que nobres colegas nos apoiarem, e ver a prestatividade dos nossos vereadores com relação à necessidade de cada setor.